Jesus, segura, cheguei, cheguei, ai Deus, segura, cheguei, Deus abençoe, amado, cheguei o caminhão, chegou o caminhão roubado, o caminhão chegou, segura, 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 deixa ele entrar, como é que tu passa, tu vai ter que passar, agora tu vai passar, tu vai, não, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, passa, passa, obrigado, segura, 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 entra, entra com tudo, entra, passa embora, Beata, бегa, peixe, obrigado, obrigado, essa é a goleira, onde não, desde o cuidadoário, olha, paixão, ela tem um jogo, é que tá aqui, é, é, você vai, 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 vem, 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 tira pro senhor, saudão, saudão, recebe, tira pro senhor, tira pro senhor, tá um, tira pro senhor, tá de emoção, 70%, olha, olha, mais sempre, quem é que quer? Recebe